Música A Jornada Acadêmica Integrada da UFSM chega ao seu quarto dia promovendo a troca de experiências entre os alunos e a divulgação dos trabalhos de ensino, pesquisa e extensão da universidade. Um dos objetivos da JAI é estimular a iniciação científica de alunos de graduação e pós-graduação e um dos passos importantes nessa fase é o Currículo Lattes. É por isso que na manhã de hoje a professora Cristina Nogueira ministrou uma palestra ensinando acadêmicos a formar seu currículo e agora está aqui no Especial JAI. Bem-vinda, professora. Obrigada. Para começarmos então, professora Cristina, o que é o Currículo Lattes? O Currículo Lattes é um formulário criado pelo CNPq que tem o objetivo de unificar as informações profissionais tanto de acadêmicos quanto pesquisadores, professores e técnicos administrativos ou técnicos de laboratório. E como e quando que ele surgiu? O Currículo Lattes surgiu em 1999 com uma iniciativa do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa de criar um formulário online que unificasse informações e que permitisse o acesso a essas informações para todas as pessoas. E nesse último ano ele sofreu uma alteração então essa plataforma que nós temos disponível hoje é uma plataforma um tanto atualizada com uma série de ferramentas que facilitam muito o seu acesso. Tá certo, professora. E nos estandes de apresentação da JAI a repórter Mariana Fontana conversou com um acadêmico sobre a sua pesquisa. Veja. Agora a gente está aqui com a Carla Brasil que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Carla, como foi o trabalho que tu realizou? Bom, o meu trabalho apresentado aqui na JAI ele faz parte então da minha dissertação de mestrado que eu terminei e finalizei o ano passado onde a gente visitou 69 supermercados aqui da cidade de Santa Maria e desses 69 supermercados nós acabamos visitando 23 padarias que estavam dentro dos supermercados. Então a gente fez um diagnóstico das condições higiênicas sanitárias onde foi diagnosticado então que dessas 23 padarias a maioria delas não se encontravam em totais condições higiênicas sanitárias. Isso nos leva a crer que a nossa legislação e a nossa fiscalização em termos de fiscalização também está um pouquinho inadequada, digamos assim. Então falta um pouquinho ainda de fiscalização por parte dos nossos órgãos e um pouco também de adequação desses supermercados frente à legislação vigente. A gente está aqui com o Ralph Heint que é acadêmico de educação física. Ralph, explica um pouquinho para a gente o que é o teu trabalho. O projeto é ginástica, escolha de ginástica, cultura, artístico e movimento. O objetivo é levar a ginástica tanto rítmica quanto artística para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos tanto meninas quanto meninos da comunidade de Santa Maria a fim de desenvolver os fundamentos básicos das duas ginásticas e consciência corporal, expressão, socialização. É isso mais ou menos. E como são as atividades que vocês realizaram? Elas acontecem aqui no ginásio em dois horários. De manhã, das 9 às 11, de terça e quinta e às quartas e sextas, das duas às quatro. Acontece assim, é um aquecimento aí a gente começa com os fundamentos básicos da ginástica que é rolinho, as pontes, parada D2, D3, vela, frontal e dorsal e aí depois as meninas fazem a ginástica rítmica que aí utiliza os aparelhos oficiais que é aro, bola, corda, massas e não oficiais que é casca de coco, bambu e aí é a professora que escolhe. E quais foram os principais resultados que vocês encontraram? Bom, o projeto ainda está em andamento, né? Mas o maior resultado que a gente tem é que no final do ano é feito um festival aqui no ginásio que inclui a ginástica, da escolinha, mais dança que a professora tem outros projetos e aí é isso. Obrigado. Mariana Fontana para o Especial Jai. A apresentação de banners está acontecendo nos ginásios didáticos do Centro de Educação Física e Desportos da UFSM. Agora nós vamos retornar para a nossa entrevista com a professora Cristina. Professora, por que é importante ter um currículo no LATES? Bom, a importância do currículo no LATES se nós fôssemos pensar em alunos de graduação é a possibilidade, então, de os dados profissionais serem inseridos nesse formulário e a possibilidade de concorrer, então, a bolsas de iniciação científica. O CNPQ e a FAPERGS, que é a fundação do Estado do Rio Grande do Sul, que patrocina bolsas para alunos de iniciação científica, concedem bolsa àqueles alunos que possuem o currículo no LATES, credenciado, então, pelo CNPQ. E qualquer pessoa pode usar o currículo no LATES? Qualquer pessoa pode cadastrar o seu currículo no LATES, independente de ser aluno da Universidade Federal ou não, qualquer indivíduo. Professora Cristina, por que LATES? Então, o currículo no LATES se chama LATES em homenagem a um grande pesquisador brasileiro, um físico, que se chama César LATES, se chamava, porque ele faleceu em 2005, e ele é considerado um dos maiores pesquisadores que o Brasil já produziu. Como ele era um grande incentivador da pesquisa, tanto nacional, quanto de toda a América Latina, o CNPQ colocou o nome do currículo, de currículo no LATES, em homenagem a esse grande pesquisador. Professora, o que é muito importante para o currículo no LATES é a realização de estágios durante o período acadêmico. O professor Ítalo Minello ministrou uma palestra exatamente sobre esse assunto na terça-feira. A equipe da TV Campus esteve lá. A importância do estágio para o mercado de trabalho foi o tema de uma palestra ministrada pelo professor Ítalo Fernando Minello, que é coordenador de estágio do curso de administração da UFSM. E é ele que está aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre o estágio. Bom, professor, qual a importância do estágio durante o ensino superior e o que ele agrega na formação do aluno? Olha, Reinaldo, nós temos aqui uma estrutura de estágio que prima pela colocação da teoria na prática e onde trabalha bem aquilo que nós trabalhamos em sala de aula dentro da realidade das empresas. Então, nós consideramos que a entrada do estudante, do recém-formado mercado de trabalho, ela pode ser facilitada e muito com o estágio, proporcionando, inclusive, a possibilidade de sair da universidade já empregado, como é o caso que acontece aqui na absoluta maioria dos alunos da administração. Uma boa parte deles já sai empregado do estágio em função dessa característica, de levar adiante a possibilidade ou aplicação da teoria na prática. E em relação ao número de estágios, quantos são indicados durante a faculdade? Olha, nós temos aí uma disciplina de estágio que é uma disciplina curricular, então é o obrigatório no final do curso. E, paralelamente, durante o curso tem várias oportunidades e possibilidades, como, por exemplo, o trabalho no Objetiva Júnior, que faz consultoria às empresas aqui, o trabalho dentro de um projeto que nós temos aqui do SEBRAE, onde o aluno visita uma série de empresas em uma atividade específica desse projeto. E também temos aí a possibilidade de pesquisa direto com professores, onde é um estágio, embora com uma característica um pouco diferente, que está dentro da linha de pesquisa, mas que também é bastante procurado aqui. Então, a ideia do estágio durante o curso está atrelada ao interesse do aluno, porque disponibilidade e possibilidades de atuação são várias aqui no curso. Professor, durante o período de estágio, é necessário que o aluno tenha o supervisionamento do professor? Além de necessário e obrigatório, porque o aluno sai para o mercado de trabalho com uma visão, de certa forma, acadêmica. Se ele não teve experiência profissional antes, é uma possibilidade, vamos dizer assim, ele entra cru, ele entra ainda carente da vivência, da experiência. Então, a orientação que nós chamamos de orientador aqui, orientador do estágio, eu diria que ela é fundamental, para facilitar a caminhada do aluno e também para proporcionar maiores condições do aluno, de repente, sair empregado. E aí, que é aquele objetivo que a gente tem do estágio. Professor, durante algum tempo, o mercado se utilizou do estágio como uma forma até de baratear a mão de obra. Como é que está o mercado de estágio hoje? Eu acho que continua ainda uma... Existe uma característica muito grande das empresas contratarem o estágio, o estagiário em função do custo bem mais baixo, de encargos e tudo mais. Mas eu também percebo que o aproveitamento destes alunos, destes recém-formados, também está aumentando. O que eu quero dizer é que, além da possibilidade de ser empregado, abre uma porta para novas pessoas, para outros alunos. E isso está acontecendo com frequência aqui. Muitas empresas esperam já estagiários do curso de administração em função das características que a gente está implementando aí. A gente coloega os professores. Quero deixar bem claro isso. Na palestra que tu realizaste durante a jornada acadêmica, tu destacaste mais algum tema relacionado ao estágio? Sim, eu coloquei um dos aspectos que eu acho que é muito importante, se não o mais importante, é o interesse do aluno. Da mesma forma que o papel do professor enquanto orientador. Mas o interesse do aluno, ele está diretamente ligado à empresa que ele conseguiu para fazer o estágio, ao interesse dele, na área, ao interesse dele em termos profissionais. Então, a proatividade do aluno é fundamental. Para o estudante, o estágio é um processo de aprendizagem fundamental para que ele se sinta mais preparado para enfrentar os desafios da carreira profissional. Está no estágio a oportunidade de assimilar a teoria e a prática, além de conhecer a rotina de trabalho da futura profissão. O evento aconteceu na terça-feira no CCNE. Professora Cristina, então, como que se dá o acesso e o cadastro ao Currículo Lattes? O acesso ao Currículo Lattes é extremamente simples. Basta acessar online a página do CNPq, www.cnpq.br. Vocês vão ter disponível, quando fizerem acesso a essa página, a uma página em que existe um ícone que é Criar Currículo. O aluno clica em Criar Currículo e vai começar a preencher uma série de informações até que esse currículo seja cadastrado. Que tipo de dados que se adiciona ao Currículo Lattes? Inicialmente, para o cadastro do currículo, são simplesmente dados pessoais de identificação. CPF, RG, filiação, nome completo, endereço, atuação profissional, isso é, se ele está ligado a uma instituição ou não, instituição acadêmica, e logo a seguir, todas aquelas informações ligadas, associadas à vida acadêmica, podem ser inseridas no Currículo Lattes, numa outra janela que se chama Atualizar Currículo. E aí, qualquer trabalho, qualquer apresentação, publicação que a pessoa fizer pode ser inserida no Currículo Lattes. Exato. Acessando Atualizar Currículo, vocês terão disponível, então, o aluno terá disponível uma série de janelas e poderá acionar essa janela, abrir essa janela, e nessa janela ele poderá colocar todas as informações, projetos de pesquisa que ele participa, participação de eventos, como a JAI, por exemplo, artigos publicados, patentes, processos, recitais musicais, e qualquer outro tipo de atividade acadêmica. Tá certo, professora. E a equipe da TV Campus traz outra pesquisa apresentada na 27ª JAI. A gente está aqui com a Laze Molin, que é estudante de Agronomia, e ele vai explicar um pouquinho para a gente o que é o trabalho que ele está apresentando. Alain, tu poderia nos explicar o que é o teu trabalho? Sim, com certeza. Meu trabalho é sobre adaptabilidade e estabilidade de linhagens de feijão aqui na região central do Rio Grande do Sul. Basicamente, a gente testou linhagens de feijão que não são registradas aqui no Rio Grande do Sul para achar alguma que fosse passível de registro. E quais foram os principais resultados que vocês encontraram? Os principais resultados foi uma cultivar que é adaptada e estável de produção aqui para a região central do Rio Grande do Sul. Ela obteve maior produtividade e ela é estável, o que é importante para o produtor, o que garante um nível de produção que não vai variar muito conforme a safra. Basicamente, é isso. A gente está aqui com a Marta da Silva, que é aluna do mestrado em educação física e está apresentando um trabalho sobre natação e ginástica respiratória para asmáticos. Marta, explica para a gente um pouquinho do seu trabalho. Nosso trabalho vem de um projeto de extensão aqui da Universidade Federal onde ele contempla atividades físicas com natação e ginástica respiratória para crianças e adolescentes asmáticos. Então, os estudos já apontam o benefício do exercício físico quando planejado específico para essa população os benefícios de ganho na mecânica respiratória, na diminuição das crises. Então, a gente leva a natação e a ginástica respiratória com o método Jacobson de contração e relaxamento de determinadas partes do corpo, a respiração diafragmática e o aprendizado das técnicas do nado, crau, costas e peito. E quais foram as principais conclusões que vocês encontraram? Alguns estudos, pesquisas ainda estão sendo realizadas, ainda estão sendo computados os dados, mas alguns estudos como está aqui, eles verificaram o desempenho, a melhor do desempenho físico, a melhora do sono, a diminuição da medicação para o asmático, a diminuição das crises, também, tanto na criança quanto no adolescente. Então, o benefício, assim, geral da qualidade de vida deles melhora muito. Esses são os relatos que eles nos trazem. Estamos fazendo também estudos com análise biomecânicas, análise do equilíbrio postural, ainda não foram computados totais, ainda não foram divulgados ainda a pesquisa, mas já temos os resultados onde o equilíbrio postural dessas crianças e desses adolescentes é pior, vamos dizer assim, do que uma criança normal, em virtude que eles fazem menos atividade física, o medo daquelas crises. Então, a gente leva essa conscientização de que quando o exercício físico é programado, a informação de como respirar corretamente, essas pessoas com asma, eles têm uma melhora, assim, em todos os seus aspectos físicos, emocionais, enfim, de toda a qualidade de vida deles. Obrigada. Mariana Fontana para o Especial Jai. Outras pesquisas apresentadas na Jai, você pode conhecer nos boletins divulgados em nossa página no Facebook e Twitter. Os endereços aparecem na tela. Professora Cristina, retornamos então com a nossa entrevista. O que que não se deve colocar no currículo no Lattes? O grande cuidado que nós devemos ter ao preencher o currículo no Lattes, atualizar o currículo no Lattes, é colocar sempre informações que se tenha certificação. Embora o acesso ao currículo no Lattes, a gente vai acessar apenas as informações, em algum momento, esses certificados, as certificações dessas informações podem ser exigidas. E quando se faz o cadastro no currículo no Lattes, a gente lê um termo de adesão em que o indivíduo aceita que está colocando nesse formulário apenas informações que são verdadeiras. Então, o ideal é que se tenha todos os certificados para toda essa produção que vai ser lançada no currículo Lattes. E que tipo de foto que é aconselhado inserir no currículo? Pois é, essa nova plataforma, então, não se pode, não é possível fazer o cadastro de um currículo novo sem inserir uma foto. O que é sugerido pelo CNPq é que se coloque uma foto, de preferência a foto que está na carteira de identidade ou que está no passaporte, porque como é um formulário profissional, é ideal que seja uma foto como se fosse uma foto 3x4, mas há uma certa disponibilidade de usar outro tipo de foto também. A questão principal é o tamanho da foto, o peso do arquivo, que acessa ou não, que insere ou não. professora, e o que é o DOI? Então, muitas das produções bibliográficas que se vai inserir no currículo Lattes, tais como trabalhos publicados em anais de eventos ou trabalhos completos publicados em periódicos, o formulário exige, solicita esse número de identificação eletrônica, então seria DOI ou documento de identificação eletrônica. E esse número é um número que a gente pode acessar tanto nos anais de congressos quanto nos periódicos ou nas revistas onde o artigo foi publicado. Isso. Está certo. A repórter Mariana Fontana traz informações sobre a Semana Acadêmica do Cal. Amanhã é o último dia para visitar as mostras culturais da Semana Acadêmica do Cal. Além da feira de livros, artes e leitura, o curso de música também realiza intervenções artísticas no Hall do Centro e no Teatro Caixa Preta a partir do meio-dia. Mariana Fontana para o Especial Jai. Lembrando que os eventos culturais da Semana Acadêmica do Cal estão abertos a toda a comunidade. Professora Cristina, eu agradeço a sua presença aqui no nosso Especial Jai. Muito obrigada. Eu que agradeço. Encerramos mais um dia de cobertura da Jornada Acadêmica Integrada da UFSM. Você pode rever esse programa no canal da TV Campus no YouTube. O endereço aparece na tela. Até mais! E aí